A Urban, a urbanizadora municipal, ainda trabalha no fechamento da erosão na rua Felizbina de Souza Machado, no Jardim Imperial, zona sul de São José dos Campos. O problema, agravado pelas chuvas, começou em janeiro e foi provocado pelo rompimento da rede de esgoto e obstrução da galeria de águas pluviais. Uma grande cratera engoliu o asfalto e resultou na interdição de sete casas. As famílias afetadas foram removidas e estão recebendo auxílio moradia da Prefeitura. Essa primeira etapa da obra deve ser concluída no início da semana que vem, mas em caso de chuva, esse prazo pode aumentar. Após esse serviço, a Defesa Civil vai avaliar a situação dos imóveis para verificar se há possibilidade dos moradores voltarem. Também na próxima semana, a Prefeitura deve iniciar a construção de uma nova galeria de águas pluviais. E essa obra deve durar de 60 a 90 dias. Hoje à tarde, representantes da Sabesp estiveram com os moradores para esclarecer dúvidas relacionadas aos trabalhos de reparo da rede de esgoto e também como será a assistência para as famílias que tiveram a estrutura das casas danificada. Também em São José dos Campos, pedestres e motoristas que passam pela Zona Oeste, próximo à região do Jardim Colinas, precisam ficar atentos às alterações feitas pela Prefeitura no trânsito local. A partir de hoje, a Secretaria de Mobilidade Urbana interdita a faixa da direita da Avenida São João entre as avenidas Eduardo Cury e Miguel Nakedi para a realização de mais uma etapa das obras de construção da Ponte Estalhada, batizada de Arco da Inovação. Nesta fase, a Prefeitura vai demolir a calçada em frente ao prédio do Poupa Tempo para ampliação das pistas de rolamento. Os trabalhos devem ser concluídos em 15 dias. Quase 500 animais estão à espera de um lar em Taubaté. Muitos deles, vítimas de maus tratos, foram encaminhados para o CCZ, o Centro de Controle de Zoonoses da cidade, que realiza um trabalho em busca de novos donos para esses bichinhos que já sofreram demais com o ser humano. Para sensibilizar os moradores da cidade, o CCZ, em parceria com uma ONG, realizou um ensaio fotográfico com quase 90 animais. Inspirada na semana em homenagem a Monteiro Lobato, a cachorrada entrou no clima do Sítio do Picapau Amarelo e se vestiu dos personagens mais famosos da história criada pelo escritor Taubatiano. Depois de ser vítima de maus tratos, hoje o raposão posa de galã na frente das câmeras. Com versão pet do figurino do Menino Pedrinho, personagem de Monteiro Lobato, ele completa o famoso trio do Sítio do Picapau Amarelo, ao lado de Emília e do Visconde. Outros 90 animais do CCZ de Taubaté também participaram do ensaio fotográfico, promovido por uma ONG da cidade para incentivar a adoção. Nossa feira de adoção, apesar de a gente estar lá querendo que os cães sejam adotados, a gente aborda todo mundo que passa. A gente faz a feira de adoção num local com muito movimento e as pessoas quando passam, param para ver, não para adotar, mas às vezes para ver um quadro de fotos, porque essas fotos a gente coloca num quadro lá. Ou então a gente imprime umas fotos maiores, faz tipo uma exposição fotográfica dos cães que estão por aqui, a pessoa para para olhar, aí algum voluntário aborda, aí pergunta se tem animal, fala de pós-responsável, fala de castração, fala de adoção. A gente sempre acreditou que a foto tinha esse poder de fazer com que a pessoa resolva adotar, ela desperta o amor no coração das pessoas. A ideia do ensaio é aproveitar o carisma da turma do sítio para reforçar a adoção no mês de abril, quando também acontece a Semana Monteiro Lobato em Taubaté. Só no ano passado foram 11 feiras de adoção promovidas pela ONG Chico Pata, onde mais de 60 animais ganharam um novo lar. Isso é gratificante para a gente, são essas histórias que a gente acaba vendo que acabam valendo por todo o serviço que a gente faz. Enquanto isso, nos bastidores eles dão um show de simpatia, viu? Existem animais carinhosos, dóceis, que precisam de um lar, né? Você não precisa comprar um animal, um pet de raça. Tem tantos aí sem lar em casa, então fazer esse trabalho torna tudo muito mais gratificante, sabendo que eles têm mais chances de ser adotados. Eles são extremamente carinhosos, muito apaixonantes, é que eu quero levar todos para casa. Essa já é a quarta vez que a Soraya realiza o trabalho de forma voluntária e confessa que sempre tem um que gosta de fazer aquele charme para a foto. Eles não olham para a câmera, tem que ficar chamando atenção, dando um petisquinho, desse jeito. Hoje são quase 500 animais sob responsabilidade do CCZ de Taubaté e recebem cuidados em parceria com a ONG Chico Pata. 90% chegam aqui vítimas de maus tratos. Na maioria dos casos, todos recebem uma nova chance, mas só saem daqui depois que são castrados, vermifugados e com as vacinas em dia. Que bacana, né? E quem se interessou em adotar um cãozinho, pode entrar em contato com o CCZ, o telefone está aí no vídeo, 5704-8048, ou pode ir lá pessoalmente. O endereço é a Estrada Particular dos Remédios, número 2764, lá no bairro dos Remédios. Bem bacana a iniciativa, né? Esse foi o Bande Cidade de hoje, continue com a gente. E veja nossas reportagens no site, band.com.br barra vale. Ótima noite para você, até amanhã. Outras notícias a seguir, fique agora com o Jornal do Bande. Logo depois, não perca as emoções de mais um capítulo da novela Minha Vida. Boa noite para você, a gente volta a se encontrar amanhã. Até lá.